Pessoal, vamos falar sobre CPI da Covid, tá? Vamos falar sobre o relatório final da CPI da Covid, o que isso significa para o governo, mas também vamos falar de algumas outras notícias que saíram depois da CPI da Covid, hein? Parece que o Barroso interviu aí no resultado final da CPI, deu umas dicas lá para o Omar Aziz, e também tem o papo do Luiz Miranda e do irmão dele, que aparentemente estavam macomunados com o Renan Calheiros. A CPI pode ter acabado, mas a confusão não acabou, não. Essas notícias foram sugeridas por Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre o relatório da CPI da Covid como um todo. Foi lido o relatório já na semana passada, deve ser votado agora nesta semana, deve ser aprovado, como eu falei, a oposição tem uma maioria confortável ali na CPI, então não deve haver grande diferença, o relatório deve ser aprovado como está. Mas lembra, houve uma mudança de última hora, né? O relatório original que o Renan Calheiros vazou para a imprensa previa que genocídio, crime de homicídio em massa, não sei o que lá, botava uns crimes muito ruins ali para Bolsonaro, e no final das contas, isso seria aprovado pela CPI, não tenha dúvida, mas no final das contas isso acabava enfraquecendo o próprio relatório, como eu falei na época. Provavelmente foi isso que houve ali de interferência no Omar Aziz e coisa e tal. Justamente, não estou dizendo que eles estão querendo proteger Bolsonaro de forma alguma, mas vocês sabem que esse relatório da CPI, no final das contas, não quer dizer nada, né? Na verdade, o que está acontecendo ali é justamente a declaração de falha da CPI. Porque, lembra, eu expliquei para vocês, a ideia da CPI era derrubar Bolsonaro, a ideia dela era essa, eles estavam seguindo o roteiro do Collor, eles queriam fazer como foi o Collor, o Collor seguiu exatamente a mesma coisa. Ele sofreu o ataque lá do irmão dele, o pessoal lançou um monte de questionamento sobre corrupção, ele já estava com uma popularidade muito baixa, e aí começaram a criar uma CPI, começaram a investigar, fazer um monte de coisa, todo dia tinha manchete contra o Collor na televisão, a popularidade dele só despencava, ele tentou um último golpe de fazer uma manifestação, mostrar a gente, pediu para o pessoal sair vestido de verde e amarelo, o pessoal saiu vestido de preto, e no final das contas, ele não tinha mais sustentação nenhuma de ninguém, e acabou sofrendo impeachment. Era isso que eles queriam com o Bolsonaro. Eles imaginavam que o Bolsonaro estava fraco, que eles iam fazer a CPI, que ia enfraquecer ele o tempo todo, e no final das contas, iam conseguir fazer um impeachment contra ele, passar um impeachment contra ele na Câmara, só que o plano não funcionou. No final das contas, não deu certo. Eu apontei vários problemas aqui, o primeiro deles foi ter justamente escolhido o Renan Calheiros como o relator da CPI, isso foi extremamente positivo para o governo, porque, veja, se fosse uma CPI isenta, se fosse uma CPI com pessoas intermediárias, nem tanto oposição, nem tanto governo, um pessoal mais técnico nesse caso, você teria dois efeitos aí. Primeiro, uma credibilidade maior da CPI, e segundo, uma penetração da CPI no próprio judiciário, ou desculpa, no próprio legislativo. Porque, lembra, quem aprova impeachment é a Câmara. A ideia de fazer uma CPI é justamente fazer alguma coisa dentro do Congresso para influenciar os próprios deputados a concordarem com aqueles pontos. Então, a CPI tinha esse objetivo de gerar manchete de mídia para a população, mas também de convencer os próprios deputados. No momento que botaram o Renan Calheiros como relator, a coisa desandou, já ficou claro para todo mundo que aquilo ali era uma manobra da oposição, e não tinha um mínimo de isenção e imparcialidade para fazer um trabalho sério. Ia ser mesmo um negócio só de ataque, e é o que a gente viu. Olha só a frase do Renan Calheiros. CPI da Covid descortinou um esquema de corrupção nunca visto, não sei o que lá, caramba. Um contrato que nem foi fechado, não tinha sobrepreço, não tinha nada, tinha irregularidades em alguns documentos, ninguém provou nada, porque no final das contas ficou só palavra contra palavra, fulano falou que Beltrano disse, não sei o que lá, mas enfim. Eles estão fazendo o papel deles. Então, ou seja, o final, esse relatório cheio de coisa, é porque eles estão meio que no desespero, eles não sabem o que fazer agora. O plano deles era a CPI levar a derrubada de Bolsonaro. Isso não aconteceu muito longe, depois das manifestações de 7 de setembro, ficou claro que não tem ambiente nenhum para tirar Bolsonaro do poder. Então, no final das contas, eles falharam. O relatório agora é um negócio que eles não sabem o que fazer, porque eles sabem, aquilo que eu falei para vocês já nos outros vídeos, esse relatório é um relatório político, não tem nada de sustentação jurídica ali, direito mesmo, coisa factual, coisa que possa ser usada num processo, não tem nada ali. Tem um monte de coisa política. Agora, uma coisa que chamou atenção nesse relatório foi justamente o recuo. Eles tinham colocado o genocídio e o homicídio, é um negócio de, pô, não vão colocar o máximo coisa e tal para gerar manchete, gerar coisa política para tentar atacar Bolsonaro na eleição do ano que vem. Eles sabem que não vai sair disso, que não vai andar esse relatório do ponto de vista jurídico, mas eles criariam um monte de manchete que poderiam ser usadas na eleição do ano que vem. Mas o que vai acontecer aqui? Parece que o Omar Aziz tem uma visão mais de que ele quer realmente que esse relatório gere algum crime para o Bolsonaro. E aí, nesse sentido, faz todo sentido que você tenha mesmo essa redução de crimes. Por quê? Do jeito que estava o relatório, estava muito claro que é uma espinafrada sem sentido. Um negócio que não tem lógica nenhuma. Agora, a coisa ficou mais consistente. Ficou só com os crimes de omissão e coisa e tal. De novo, não tem nada ali, não tem nada concreto ali, mas são crimes que fazem um pouco mais de sentido nesse negócio. O crime de epidemia, por exemplo, que colocaram o Bolsonaro... Caramba, causaram epidemia? É sério isso? Eles estão dizendo que Bolsonaro foi o culpado da epidemia? Olha para o mundo. Um monte de países teve os mesmos problemas que o Brasil. Não tem essa. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. Enfim. No final das contas, vai seguir esse troço. Eles tiveram que recuar e coisa e tal, mas no final das contas, não vai adiantar nada. Isso aqui não tem sustância política, não tem sustância jurídica para seguir como um processo. O que vai acontecer é ser usado no dia a dia para bater no Bolsonaro na eleição do ano que vem. Bom, agora a informação nova que a gente soube é que parece que o Barroso está por trás dessa decisão da CPI da Covid de tirar o genocídio. Veja, a oposição quer manter o genocídio. Não, porque genocida, não sei o que lá, foi o termo que o Zé Dirceu mandou eles usarem. O Zé Dirceu deu a dica lá atrás, falando que é para usar genocídio, não sei o que lá. Então, no final das contas, eles querem porque querem obedecer o mestre deles, o Zé Dirceu, e usar a palavra genocídio. Juridicamente, eles sabem que não tem nada que vai andar para frente. O que eles querem só é pela questão política. Agora, o que pode ter acontecido nesse caso, o que está falando aqui o Lauro Jardim, é que parece que houve uma ligação do Omar Aziz com o Barroso sobre essa questão. Por quê? O Barroso é o relator de uma ADPF impetrada no Supremo pelos povos indígenas, justamente dizendo que Bolsonaro foi... fez um genocídio com os povos indígenas, não sei o que lá. É lógico que o Barroso falou depois que ele confirma ter recebido a ligação do senador Omar Aziz, mas só prestou esclarecimentos quanto aos fatos da ação votada à proteção dos indígenas, sem fazer qualquer juízo de mérito sobre a ocorrência ou não de genocídio. É lógico que ele não ia falar isso, porque se ele falasse que falou esse tipo de coisa, no final das contas ia ficar feio para ele. Ele estaria fazendo um pré-julgamento. Mas o que a gente tira disso daqui é que... É lógico, a gente sabe, não tem como colocar isso como genocídio, não tem lógica. Genocídio é sempre intencional, é um crime intencional, certamente não foi o caso. Você pode até questionar se houve omissão, se houve alguma coisa falha, mas intenção não faz sentido nenhum. Então, a oposição está desesperada porque quer a questão do genocídio. Então, colocou aqui uma... Não, que Bolsonaro liberou a emenda para a Ziz às vésperas da CPI, diz a revista. Foi a Cruzoé que falou que liberou, não sei o que lá, 220 milhões do senador e presidente da CPI. É uma besteira esse negócio. O fato é que, hoje em dia, já é obrigatório esse repasse. Não tem mais, como houve uma época, a discricionariedade do governo de decidir se repassava ou não. Então, no final das contas, meu amigo, isso aqui não quer dizer nada. Mas repara como é que a posição quer brigar contra os Omar Aziz. Estão dizendo que foi o Barroso que quis, agora não, que foi o Bolsonaro que deu dinheiro para ele não colocar genocídio. Como se fizesse diferença. Para o Bolsonaro é até melhor, deixa o genocídio lá, faz diferença nenhuma. Está deixando claro, no final das contas, essa confusão toda, essa briga política toda lá na CPI. A briga é o pessoal que acha que consegue juridicamente alguma coisa, então eles querem botar crimes mais razoáveis que eles acham que tem como passar. E o pessoal que quer só manchete de jornal mesmo, fazer confusão contra Bolsonaro, então quer botar o máximo de crime possível, porque aí fica no jornal lá, dá para acusar ele de um monte de coisa. Então são essas duas as visões do pessoal ali. O fato é que nenhum dos dois vai conseguir grandes coisas, a verdade é que já está claro para todo mundo que essa CPI foi uma palhaçada completa. E o mais legal dessa coisa toda é que agora ainda tem alguns desdobramentos. Você tem, por exemplo, a situação do Luiz Miranda. Você lembra? A parte da CPI que realmente doeu em Bolsonaro foi a parte da Covaxin. Enquanto eles estavam falando de pandemia e coisa e tal, e remédio, esse tipo de coisa, o pessoal da esquerda estava super empolgado, não sei o que lá, mas isso não estava ressonando com a população em geral. Quando eles começaram a falar da Covaxin, corrupção, isso sim deu um gás na CPI, isso mostrou uma coisa realmente preocupante, as pessoas ficaram preocupadas com a coisa. O brasileiro tipicamente tem esse negócio de se ficar muito ligado em corrupção, acha corrupção uma coisa muito ruim, embora, como eu digo para vocês, todo o governo é extremamente corrupto. A função do governo é a corrupção, o objetivo final de todo o governo é a corrupção. Então, meio que para mim não faz diferença esse troço, mas para o brasileiro médio faz. Então, quando teve aquela denúncia do Luiz Miranda, houve de fato uma piora dos índices de popularidade do Bolsonaro. Foi o único momento que eles conseguiram de fato atingir Bolsonaro, não tanto quanto eles esperavam, porque afinal não tinha nada ali, a vacina não foi comprada com sobrepreço, não chegou nem ao fim o processo, descobriram o problema, pararam, pronto, não teve nada. O fato é, o que a gente sabe agora é que houve vários encontros do Luiz Miranda com o Renan Calheiros e com a equipe do G7 em vários dias ao longo da CPI. Então, o Luiz Miranda está falando até que vai botar a Polícia Federal para investigar a apongagem, não sei o que lá. Por quê? Porque o pessoal lá em Brasília ficou esperto e começou a observar o que o Luiz Miranda estava fazendo e descobriram que eles estavam se encontrando várias vezes com o Renan Calheiros ao longo da CPI e com o Omar Aziz, ou seja, eles estavam lá discutindo assuntos. A coisa toda foi planejada, o Luiz Miranda foi planejado e se voltou contra Bolsonaro de plano pensado. O que prometeram a ele, eu não sei, mas certamente a carreira política dele vai ser bastante prejudicada por isso. Vamos ver como é que isso caminha. Ele está acusando, dizendo que sofreu arapongagem, espionagem, não sei o que lá. Mas, meu amigo, eu não sei se você sabe, mas se você está andando na rua, no final das contas, a rua é pública, você não pode impedir ninguém de te ver na rua. Enfim, no final das contas, ele está aqui, essa ideia de um plano de Renan contra Bolsonaro e coisa e tal, de novo, faz sentido. Esse ponto da corrupção foi o ponto que mais machucou Bolsonaro. Chegou perto de tirar ele do poder? Não, não chegou. Mas que machucou, machucou. Foi o máximo que eles conseguiram nesse troço. Enfim, no final, esse negócio de crimes cometidos por Bolsonaro podem levar 78 anos de prisão. Para com isso, a gente sabe que não tem nada ali. E, no final das contas, do ponto de vista jurídico, não tem embasamento nenhum. É muito fácil se elencar um monte de crimes ali. E também, eles acusaram um monte de outras pessoas também, não sei o que lá. No final das contas, esse relatório da CPI é a mostra de que ela falhou. O fato da CPI precisar montar um relatório mostra que ela falhou nos objetivos políticos dela. No final das contas, isso daí não resolve nada, não vai mudar nada daqui pra frente. O mais curioso agora é a gente entender essas coisas agora sobre como esse relatório foi gerado. O que teve no meio desse bolo aí? Isso é uma coisa interessante. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.